É todo o trabalho que foram vocês que fizeram? Esse aqui é 90% a trabalho de nós. É meu irmão, ele é artista blástico. Ele chegou no Brasil em 96. Nós temos ateliê à frente do museu de Cairo. O ateliê de nós começou lá no Cairo em 1987. Em 96 ele chegou aqui no Brasil. Ele é artista blástico. Começou por um museu aqui no Brasil. Depois ele cresceu, as coisas dele, até 8 museus aqui no Brasil, gente. Todos, as maiores, 90% a trabalho dele, meu irmão, Número e Sam Batal. 10% amigos de nós. Muito bom, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. O museu aqui, gente, ele vale a pena porque ele mostra a cultura egípcia aqui pra vocês. É o museu mais rico de cultura. Porque todo mundo sabe a cultura aí de Egito em 7 mil anos antes de Cristo. Até hoje em dia, a cultura de antigamente lá no Egito, a boba do Egito, nós não acharam só 35%. Isso significa que ter 65% enterrado lá dentro da área, nós não acharam até hoje em dia. Excelente. Pra quem quiser, né? Tem os suvenires aqui. Nós temos suvenires. Marcadorias, suvenires, vi de Egito, trabalho, artesanato, tá? E começa das coisas de 5 reais até agora cima. Tem papiro, a primeira bebel do mundo. É igual esse aqui, gente. Esse aqui é uma fibra de planta do Rio Nilo. A primeira bebel do mundo. E nós temos perfumes, trabalho, artesanato. Até estatuetos, também objetos. Tem muita coisa. Todas as marcadorias do nosso vêm de Egito. Bem-vindo do Museu Egípcio Canela. Excelente. Vale a pena. A gente tá levando aí umas peças também. Tá registrando o momento aqui. Depois a gente vai mostrar pras pessoas que forem visitar a nossa casa lá também. Parabéns. Com certeza. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Que legal. É o proprietário do museu. É um egípcio. Inclusive, ele organiza viagens para o Egito. Deixa eu ver conhecer aqui. Como é que é o nome dele mesmo? Eta. 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 Qual que é o nome seu mesmo? Etsamo. Etsamo? Sim. Pode passar aqui comigo? Pode passar aqui comigo? Que legal. Filmando que a gente divulga, né? E eu nunca vi ninguém que venha aqui a Gramado filmar. Eles filmam geralmente. Bom, vou passar uma explicaçãozinha minha por cima, tá? Bom, o museu ali é todo autoguiado, tá? Como você pode ver, todas as obras juntam a plaquinha explicando tudo bem detalhadamente. Você pode iniciar o passeio por essa primeira porta à esquerda. Ali no centro temos a pirâmide com oito metros e meio de altura com réplicas de múmeros. E na primeira portinha direita é a saída, que vai dar na nossa loja de fronteiro. Qualquer dúvida, nós vamos lá explicar, tá? Ok. Eu só vou precisar que tu pausa aí pra gente fazer a brincadeira do museu. Ok. Ok. E aí As decisões de Estado, a gente tem que levar para o Brasil, o maior cargo oficial da ação, que estava determinando o destino do Egito. O Brasil não foi nenhum, nem o final da história do Egito. Escreva-se um anos antes que eu vou ouvir, e eu vou escrever a mensagem para você, o que eu vou ouvir, e eu vou escrever a mensagem para você, o que eu vou ouvir, e eu vou ouvir a mensagem. Os Tchau, tchau. 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 A esposa do Pão, Jesus, reuniu-as e levou-meu-meu, Jesus teve um mundo valendo, e porém, antes das aulas, um mundo valendo final. Só eu tenho nunca medo de conseguir, se a alma é a senhora da ressurreição, ou da morte a Deus. Como eu fico, por Deus te abençoe, e por Deus te abençoe, e por Deus te abençoe, e por Deus te abençoe, bebe o Animais do Pão, Jesus teve um mundo valendo, e por Deus te abençoe, all'inconforto e al oven��, e por Deus te abençoe, 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 St. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?